Fala aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela. Se você não é inscrito no canal, por favor, clica no botão, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um like, faz o combo completo. Hoje, pessoal, domingão, eu lembrei, juro para vocês que eu lembrei de gravar um vídeo desse smartwatch aqui, o Amazfit Neo. Esse smartwatch foi lançado já faz praticamente uns dois anos, faz tempo já que ele foi lançado. E, pessoal, eu recebi ele para testar faz um tempinho e confesso que utilizo um, utilizo outro. Nessa, eu acabei esquecendo o coitadinho ali de lado e eu utilizava ele de vez em quando, para alguns momentos até como acessório de moda, digamos assim, né? Por quê? Esse smartwatch aqui, dá uma olhada, ele é um estilo retrô. Vocês lembram daqueles relógios que a gente usava antigamente? Quem tem a minha idade aqui, já é mais velhinho, vai lembrar. Olha só, a gente tinha relógios de verdade na época, que eram desse jeito aqui, ó, os digitais. Eram isso aqui, cara, uma pulseira de plástico, uma caixa de plástico, com o display aqui preto e branco, se a gente pode chamar desse jeito, né? O LCDzinho aqui, quatro botões básicos e era desse jeito que a gente tinha os smartwatches naquela época, aliás, os relógios naquela época. E tinha a luzinha, né? Tinha uma luzinha assim, ó, que se acendia quando a gente apertava, é, desse jeito aqui, nos mais novos, porque antigamente tinha até uma luzinha só do lado, uma luzinha amarela que acendia. Então, esse smartwatch aqui não é tal qual os relógios de antigamente, né? Na realidade, ele imita o padrão daqueles relógios Cassius, G-Shock, que a galera tinha, tinha até uns que eram uma calculadorainha, uma calculadorazinha. Meu amigo Tatinho vai lembrar bem que tinha um durante anos. Eu sempre andei com relógio no pulso, pessoal. E ele é pra aquelas pessoas, eu não acho que a galera mais nova vá comprar isso aqui e fala assim, pô, não, que legal, vou utilizar, porque talvez nem tenha na memória como que eram os relógios antigamente. Mas essa galera da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, vai lembrar e talvez compre esse cara aqui com esse intuito. E, aliás, o que ele lembra, se aproxima, digamos assim, um pouco dos relógios antigos é a performance de bateria. A Amazfit, que é uma divisão da Xiaomi, diz que esse cara aguenta 28 dias de bateria no uso padrão, né? No uso de modo econômico pode durar até 35, 37 dias. Teve colegas que me disseram que realmente durou 34 dias de uso esse cara aqui. Então, ele se aproxima aos relógios antigos, porque a gente tinha relógios antigamente que duravam bateria um ano, dois anos, três anos de bateria. Porque os smartwatches, aliás, os relógios eram só pra mostrar a hora, pra ter um cronômetro ali, não faziam nada mais. Não tinha GPS, não monitorava o sono, não fazia monitoramento cardíaco. No máximo tinha um barômetro, um altímetro, né? No máximo essas coisinhas, então não tinha muita firula. Os G-Shocks, eu tive dois ou três G-Shocks e tinham bateria que durava demais, aliás, e tinham resistência. Enfim, esse cara lembra, então, os relógios de antigamente com um Q de atual, né? Apesar que ele já tem quase dois anos de lançado, o atual eu digo dos tempos de hoje. Que esse smartwatch aqui, ele tem monitoramento cardíaco, monitoramento do sono, você pode receber notificações aqui. Só que a única coisa que você não pode nesse cara aqui é receber, ver, por exemplo, recebeu notificação, ele vai pintar nessa bolinha aqui, tá vendo? Nesse redondinho aqui, onde tá marcado um foguinho, que agora tá a caloria. Recebeu notificação de ligação, de e-mail, qualquer coisa, ele identifica aqui e diz que você tem notificação de app. E ele vai fazer um beepzinho também, se você quiser ativar o beep. É isso que você tem de notificação. Não vai escrever nada aqui, vai aparecer ligação, você não consegue atender por aqui. É basicamente isso que você tem nessa telinha desse cara. Então esse Q de tempos atuais é isso, você poder monitorar o seu coração, 24 horas por dia até lhe dar, vai reduzir um pouco a bateria, mas dá. Se você quiser, pode ativar o monitoramento a cada um minuto, a cada cinco, a cada dez, a cada trinta e assim você tem uma bateria um pouco melhor. O monitoramento do sono você pode ativar a hora que quiser, ah, vou dormir, ativa. Ou pode deixar ele no smart, que ele vai pegar sozinho a hora que você tá dormindo. Vai fazer o monitoramento do sono REM. Vai ter o PAI, que é onde vai indicar se você tá ativo ou não, se você tá cumprindo com os exercícios, não tá um cara muito sedentário. Vai ter todas essas informações que eu tô falando pra vocês no app da Xiaomi, ou melhor, da Amazfit. E o app chama Zip ou Zap. Mas lá você consegue ver, já vou mostrar pra vocês todas as coisas que o seu relógio captou. O sono, os batimentos cardíacos e tudo mais. Mas vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês do que ele tem de botões e como que funciona, tá? Ó, olha só, mais uma vez o reloginho de perto. Aqui é onde você vai ligar ele, ó, tá vendo que ele tem quatro botões. O Select, o Back, o Up e o Down, tá? Aqui, ó, ele tá no modo calorias, então aqui o Down, ó, eu posso mudar. Aqui ele tá mudando pra quantos metros eu me movi hoje, né? Ele vai dar quantos quilômetros você caminhou. Aqui é as notificações. Aqui, quantos passos você deu. Aqui é o tempo, mas não sei porque ele não tá pegando no meu Google Pixel, então conectei no Pixel hoje. Aqui indicação de bateria, 90% de bateria. Aqui cronômetro e batimentos cardíacos, que ele vai aferir aqui, mas não tem nada aqui atrás, né? Você pode colocar, mesmo que ele não esteja aferindo, você pode apertar aqui pra começar ele. Ó, o Pai, a hora de mundial. Então você pode selecionar qual local você quer e pode trocar esses locais, ó. Aqui o monitoramento do sono, eu tá off, eu posso ligar ou deixar no Smart. Aqui, as calorias, como eu disse pra vocês, os metros e voltamos pra tudo aquilo que eu comecei, né? Se a gente segurar aqui esse botão, ele vai desligar. Segurando aqui, a gente vai acender a luzinha, ó. Segurei aqui, ele acende a luzinha e fica um tempinho ligado, certo? Então pra você verificar a hora no escuro, quando tá mais escuro. É basicamente isso aqui que faz os botões, nada mais, tá? Então aqui você seleciona onde você quer, né? E aqui você, nesse botão Select, você seleciona o que você quer, do modo que você quer e aqui você passa entre os modos. Todos eles marcados e com o nome aqui e aqui nesse redondinho aqui qual a função que tá acontecendo na hora. E no caso de notificações, ele vai aparecer também. A pulseira é toda de plástico e a construção do relógio é também toda de plástico, ó. A Mais Fit aqui, ele é todo de plástico, a pulseira é confortável. Um lado ruim é que você não consegue ter o padrão pra trocar essa pulseira, né? Abre ele aqui pra ficar mais fácil, ó. Olha só, a pulseira, pessoal, não é a pulseirinha que você pode ficar trocando facilmente aí num padrão normal, tá? Tá vendo, ó? Ela não tem os encaixezinhos aqui, você vai ter que arranjar alguma que encaixe aqui. Então não é aquele padrão que você puxa aqui e tira facilmente. Os medidores estão aí, né? O medidor pra batimento cardíaco e sono, não tem a medição, a ferição de oxigenação sanguínea. E ele é todo em plástico, a caixa é de plástico, a pulseira é de plástico, tudo de plástico, mas é confortável. Ele tem resistência a 50 metros, então você pode mergulhar com esse cara, pode entrar com ele na piscina, pode deixar cair assim, ó. Que ele é resistente, não vai quebrar fácil. Enfim, pessoal, esse aqui, ó, a Mais Fit Nel, que já tá no mercado há algum tempo. E o propósito é esse que eu falei pra vocês, pessoal. Um visual retrô. Ele tem o verdinho que eu achei demais, cara. Quase que eu acabo comprando o verdinho e tem o vermelho também, tá? Esse aqui é o padrãozinho, o preto, que vai bem com qualquer situação praticamente. Olha ele mais pertinho, pessoal, ó. Esse é o Mais Fit Nel. Bem bonitinho, pessoal. Bem bonitinho pra quem gosta do visual retrô. Como eu disse no começo do vídeo, o pessoal que já tinha, já teve desses relógios vai gostar demais. Eu acho que tem muita gente por aí que já comprou, porque ele não é recente assim. A galera mais nova, não sei se compraria, a não ser que é uma galera mais antenada, em look, né? E vai querer combinar com alguma roupa, com algum outfit por aí. Mas se não, acho que vai pegar mais o público mais velho mesmo que quer ter aquela lembrança de como era o visual dos relógios de antigamente. A bateria aqui, pessoal, se você utilizar ele muito, né? Fazendo exercício, caminhando direto. Aliás, o exercício, pra você começar um exercício, você tem que abrir o aplicativo. Ele tem compatibilidade com o Strava, mas você tem que abrir o aplicativo Zip, tá? Zip ou Zip. E aí você pode começar lá, caminhada, uma corrida, e ele vai marcar certinho, mas você tem que começar por lá. O que você vai conseguir direto por aqui é ver as coisas que eu mostrei pra vocês, inclusive a medição dos batimentos cardíacos. O resto é por lá e tudo que você conseguir verificar por aqui, você tem acesso e o histórico vai ficar lá dentro do aplicativo. Então, bateria, se você usar direto, uns 15 dias, se você usar muito, tá? Se você tiver uso comum, uns 20, uso light, aquilo que a MySfit promete. 28 dias, um mês. E tem amigos que disseram que dura 34 dias no pulso deles. E aí depende muito de quanto tempo você vai verificar as coisas. Se você ativa muito as notificações pra receber notificação de tudo, várias coisas vão influenciar. Se você liga muito a luzinha dele pra ficar verificando a hora durante a noite, quando você tá na cama, tudo isso vai influenciar. Mas, no geral, eu acho que pelo menos duas semanas você vai ter com esse relógio barra smartwatch, um visual retrô pra quem quer o visual retrô. Eu vou deixar o link aí na descrição, tem link na descrição pra esse produto. No momento de gravação desse vídeo, ele estava por volta de R$160,00 com frete grátis pro Brasil, lá no AliExpress, tá? Tem na Amazon Brasil, mas também é importado. Então, você vai ter que comprar e esperar por lá. Então, eu vou colocar o link do AliExpress, que foi o mais barato que eu encontrei. Em tempo de carga, ele demora mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas pra carregar. E, aliás, o carregador é esse aqui, pessoal. É esse carregadorzinho aqui, a única coisa que vem dentro da caixinha. Aliás, vou mostrar a caixinha mais uma vez pra vocês. Caixinha do Amazfit Neo, pra você comprar, quiser saber se você tá recebendo um original, é esse aqui, tá? Aqui na lateral, lateralzinha aqui, a gente tem o que ele faz. Batimento cardíaco, o monitoramento do sono, always on display, bateria de 28 dias. E aqui, pra você utilizar até 50 metros dentro d'água. Essa aqui é a caixinha da Amazfit Neo, dentro dela vem um manualzinho e vem o carregador, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui você vai conectar no seu carregador de celular, padrão, que você tiver aí na sua casa, certo? Padrão USB tipo A. E aí, você vai atarrachar dessa forma aqui, ó. Pronto, colocou aqui e é assim que ele vai ficar. E dessa maneira aqui, ele vai carregar. Não é magnético, você vai colocar ele aqui e ele vai ficar seguro aqui nessa basezinha. Você conectou aqui, é um rabichinho bem pequeno. Pronto, ele vai carregar mais ou menos 2 horas e meia a 3 horas. Tá com a bateria cheia pra pelo menos 2 semanas ou até 1 mês, dependendo do seu uso. O aplicativo é esse aqui, pessoal, ó. O Zip, ou Zep, estão vendo aí, ó. Zip, é esse o aplicativo. Vou abrir aqui o aplicativo pra vocês. Aqui já tem algumas informações que eu peguei ele hoje pra dar uma mexida, que fazia tempo que eu não ligava ele. Enfim, aqui você pode acessar corrida, ó, caminhada, corrida, ciclismo, os passos. Vou voltar aqui pra primeira tela, ó. Aqui você tem já algumas coisas que ele mediu. É a distância que eu percorri, que eu só tava com ele aqui dentro de casa pra mostrar. O tempo de sono, sono REM, que é muito importante, batimento cardíaco. E aqui pra baixo tá onde eu falei pra vocês. Se você quer uma corrida, uma caminhada, você clica. E aí você dá o start e aí você vai começar a sua atividade física sempre com o smartphone junto de você. Ele não tem GPS. Ele tem o Bluetooth, vai ficar conectado o tempo todo no seu smartphone. Mas ele não tem GPS dele que você pode sair com o GPS. Assim como a maioria dos smartwatches ainda não tem, né? Poucos deles, os mais novos e os mais caros, tem GPS embutido que você pode sair por aí sem o smartphone. Então ele, você quer começar uma atividade, corrida, caminhada, ciclismo. Pega, liga no smartphone, abre o app, liga e com ele no pulso ele vai fazer a medição. E aí você pode compartilhar todos os dados que você obtiver nele com Strava, inclusive se você quiser compartilhar por lá. Algumas outras opções, tem aqui ó. A bateria tá em 90%, a chamada recebida tá ativada, você pode configurar. Alarme do relógio tá desativado. Alerta de apps tá ativado. Vou clicar aqui em mais, ó. E aqui você pode configurar chamada recebida, alarme do relógio, alerta de apps, alerta de ociosidade, SMS recebido, notificação de metas. Tudo isso ele vai informar com o BIP e vai te mostrar na telinha, só que ele não vai mostrar o que é, tá? Aí você tem mais opções aqui ó, de encontrar o relógio. Então se a gente clicar aqui, encontrar o relógio. Pronto. Ele tá tocando, tá? E ele acendeu a luzinha, ele vai parar já. Então o encontrar o relógio. Aqui o levantar o pulso pra acender a telinha. Relógio mundial, que eu disse pra vocês. Então você pode colocar aqui e clicar em mais e você colocar quais cidades você quer que o relógio mundial funcione. Aqui tem a configuração do som, que você vai optar por receber os BIPs ou não, dependendo da notificação. Sino aqui de hora em hora pra ele tocar, não recomendo você ativar. Configuração do clima, que não sei por que que não tá funcionando aqui no Pixel. E aqui em configurações de exibição do relógio, a gente tem as coisas que vão aparecer na telinha do relógio. A ordem que elas vão aparecer aqui na telinha do relógio, nesse redondinho aqui. Então eu coloquei frequência cardíaca primeiro, cronômetro, bateria, clima, passos, alarme, distância, queima de calorias, não perturbe relógio mundial e o pai. Então você pode arrastar aqui ó, pra onde você quiser, cada um deles pra deixar na sequência que você quiser. E tudo que a pulseirinha aqui, o smartwatch, né, conseguir captar, você vai ter informação por aqui. E aí você pode ter uma informação detalhada aqui pelo app. Então pessoal, você tem um smartwatch, estilo retrô, que parece um relógio apenas, que vai ter algumas funções. Eu diria que a principal coisa realmente é, pra galera que quer lembrar daqueles velhos tempos e ter um visual meio antiguinho, ou retrô realmente no pulso. Só que com utilidade nova, com batimento cardíaco, se você não quiser aferir toda hora, você só clica quando você quiser. Com cronômetro, com controle de passos, com queima de caloria e com controle de sono e com duração de bateria muito grande. Dura muito a bateria desse cara. E um visualzinho retrô, e que você vai ter um mês. Que relógio você tem aí, com um mês de uso. Esse aqui, o visual, é o que chama atenção. E o estilo retrô, um smartwatch que remete aos relógios do passado. Funções novas, com estilo de relógio antigo. Enfim pessoal, se gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, aquilo que eu já falei no começo do vídeo. Comenta se você vai comprar um carinha desse, teria coragem, não compraria. Eu uso ele, esporadicamente, quando eu quero colocar com alguma roupa assim. Até pelo preço pessoal, é bem baratinho, tipo, dá pra você comprar pra compor com um look e falar, hoje eu quero utilizar ele. Ah não, acabou a bateria do meu, principal, eu uso um outro aqui, eu vou utilizar ele hoje. Ou utilizar ele sempre, caso você queira realmente ficar sempre com esse estilo, retrozinho no braço, com funcionalidades novas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.